Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Rust no canal Onde estamos aqui tentando galera fazer a nossa base Vamos ver se vai dar tudo certo da forma que eu quero Bom, eu mudei de lugar e fiz um esquema aqui pra dar tudo certo Pra gente não ter dor de cabeça, fiz uma base aqui no deserto, aqui próximo, sei lá E uma dica que um inscrito deu, não sei se é um inscrito Ou se ele apenas assistiu o vídeo e depois deu a dica A primeira dica que ele deu foi quando eu bater nas árvores ou pedras e aparecer aquele ponto É pra mim bater naquele X, por exemplo, aqui ó, tá vendo? O X, esse X ele dá bônus de colheita, ó, tá vendo? Conforme você vai batendo ele vai dando bônus de colheita Quer dizer, ele aumenta um pouco mais a madeira, a pedra que você tá pegando, tá ligado? Isso aí ajuda demais Um ponto foi esse O outro ponto, metralha, faz perto de um rio a tua base, tá? Por quê? Porque existe muito milho, abóbora e entre outras coisas pra você tá comendo, né? E aí fora que tem água doce Então foi isso que eu fiz, ó, abóbora, o rio e a água doce pra tá bebendo Então é isso daí, galera, mais ou menos é isso daí Nossa, mano, tá dando as lagadas E quando começa a dar esse tipo de lagadas eu fico até com medo Porque é o seguinte, essas lagadas estão afetando o meu gameplay Tá fazendo com que eu não consiga jogar direito Nem gravar Eu tô gravando a 60 FPS aqui Só que de vez em quando chega uma hora que eu acho que começa a aquecer alguma coisa aqui Ou começa a aquecer o computador, não sei o que que acontece, mano Que começa a travar Trava, trava que é uma delícia Eu não sei o que que eu vou fazer Se vocês tiverem alguma dica aí, me ajudem Que será de bom grado Bom, aquele cavalo eu encontrei do outro lado do deserto Resolvi tá trazendo ele junto comigo, ó A abóbora aqui, galera E isso daí vai me ajudar muito, cara Por quê? Porque esse cavalo aqui, queira ou não Ele trouxe eu aonde eu estou agora, mano Onde é que apareceu o X? Olha só que bosta, onde é que aparece o X? O complicado é acertar certinho no X, né, mano? Vamos acerte o X Você tem três chances pra acertar o X, mano E eu tô pegando o item aqui pra fazer a base Eu não sei, tem um negócio ali de água Eu não sei se seria alguma coisa pra captar água Alguma coisa já do servidor Depois se alguém puder me dar mais dicas, né? Porque as dicas de vocês são muito importantes Principalmente esse foi o Aquatic, né? Até esqueci de falar o nome Ele que falou pra mim, metade, faz isso, faz aquilo Foi me dando dicas e foi me ajudando muito, entendeu? Da melhor forma possível Foi com que eu consegui Ter um pouco mais de madeira Um pouco mais de item Bom Esse item aqui, o que que é, cara? Deixa eu dar uma olhada já Pra gente já ver o que que tem aqui O que que é isso? É pra mim destruir isso daqui, mano? Vamos ver Ah, tá Tem água aqui, eu creio Deve ser pra gente pegar Mas é isso aí Bom, e o que tem também bastante aqui Perto da água é esse milho aqui, galera Olha só as lagadas que tá dando Eu não sei se... Olha lá Eita, começou a jogar item fora Semente de milho Bom É... Tem vários itens aqui pra gente tá coletando Ah... Eu vou fazer já Logo os itens que eu preciso E o principal, galera Por que que eu vim aqui, ó? Porque tem esse daqui, ó Tem uns cactos aqui, ó Pra mim tá pegando pano, ó É o que eu tô precisando muito Eu tô precisando muito de pano, galera Só que não posso chegar muito perto Porque você já viu, né, mano? Você chega muito perto Aqui daqui a pouco O bagulho começa a te espinhar Vamos ver isso aqui Ó, dá pra pegar pano nesse outro aqui também Bom, mano Eu tô ouvindo avião Que eu tenho pavor Quando começam a vir esses aviões aqui, mano Bom, vamos lá Deixa eu ver aqui Eu vou fazer já Os nossos itens aqui Ah, dá pra fazer o saco de dormir Vamos fabricar um Deixa eu ver a porta aqui Se já dá pra fabricar Vou fabricar uma porta E já vou Dar aquele talento aqui na base, mano Vamos ver o que a gente consegue fazer Deixa eu ver aqui Eu tô com o martelão aqui Vou colocar aqui no lugar Vou colocar aqui no lugar E agora eu faço de pedra Faço de coisa Eu vou fazer o seguinte, pessoal Vou fazer o chão de pedra E vou reforçar aqui de madeira É que madeira aqui tá mais evidente, cara Vamos reforçar aqui de madeira Pelo menos já fica um pouco mais difícil Do pessoal vir aqui e fazer uma estrada Sobre servidores, galera Eu não sou muito de conhecer servidores Não sei como é que funciona Eita, não tem mais madeira Saco de dormir, mano Vamos ver aqui Deixa eu já colocar o saco de dormir Vou colocar ele bem aqui, ó Deixa eu ver aqui Dar a um amigo Renomear saco de dormir Base 1 Beleza Mudar nome Já temos aqui o nome Para o nosso saco de dormir Vamos ver se a gente consegue fazer Uma caixinha aqui Vamos ver quantas a gente consegue fazer Eu consigo fazer duas? Não Eu consigo fazer uma Vamos fazer uma E já vamos mais atrás de madeira Porque madeira aqui tá um pouco mais evidente, né Vamos ver aqui o nosso cavalinho Deixa eu ver aqui Deixa eu examinar o que ele tem aqui Ele tem um balde Tem alguns outros itens aqui Vou até tentar depois dar um jeito Ah, e vocês aí que estão assistindo o vídeo Depois vocês puderem me dar uma dica de como amarrar Né? Tá muito quente aqui, cara Vocês estão esperando Use roupa mais leve Ou use água para resfriar Então vamos resfriar o corpo aqui Vamos dar uma nadada aqui Já deu uma resfriada Ah, mano Aqui o bagulho é tenso Bom Existem duas possibilidades, né Ou a gente vem Eita, quebrou, velho Quebrou justo agora Mas vamos ver se a gente consegue fazer um Eu nem sei se dá para dropar Como é que dá para fazer Eu vou ter que voltar para a pedrinha de novo Pior que eu estou sem ela, mano Aí ferrou, velho Preciso de quantas madeiras? Preciso de duzentas Eu estou sem, cara Vamos ver se Opa Apertei o botão errado Vamos colocar o item lá, galera Depois a gente pega e vai ajeitando Eu esqueci, cara Desse detalhe, mano Bom, vamos colocar aqui A nossa caixinha bem aqui, ó Vamos abrir Colocar os panos aqui Colocar a corda Tem pedra aqui Tem a porta que eu já vou estar utilizando Tem os metais O pessoal fala que esses metais aqui Dá para a gente depois estar Como é que fala? Está dando um jeito de De jogar eles De, sei lá De fazer um esqueminha aí Para estar melhorando eles Uma coisa assim, né? Então depois a gente vai estar vendo isso daí Bom, então deixa eu deixar aqui também Vamos dar uma organizada Mais ou menos aqui Isso aqui eu vou colocar aqui também Bom, eu acho que agora Está mais ou menos aí Que é organizado isso daqui Vamos lá Mano, eu estou sem Ah, velho Olha que coisa linda, cara Eu não tenho como fazer Aquela pedra do início Eu perdi ela Bom, vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Dá para fazer essa pedra Vamos Vamos fabricar essa pedra aqui Só para a gente Pegar alguma coisa ali, mano Porque senão ela está ferrada Vamos voltar Vamos voltar A era da pedra aqui, mano Vamos colocar a porta já Aê Boa Deixa eu ver se já dá para fazer o Ou não O que que vai aqui? Madeira também Vamos pegar madeira Então vamos voltar Vamos voltar na época da Da extinção, né? Na época que a gente estava Craftando itens aqui Pegando pedra daqui Pegando pedra dali Vamos ver E aqui é um lugarzinho Que eu achei muito interessante Tem muito item aqui Opa Deixa eu ver se dá para mim Já pegar a quantidade Que eu preciso Deixa eu ver como é que está aqui Vamos ver se já dá para fabricar Itens Recursos Roupas Cadê, cara? Comuns aqui Está faltando mais um pouco Vamos bater mais um pouco aqui Vamos pegar mais madeira aqui Só que com a pedra, vocês viram? Ele pega pouco recurso Ele pega a quantidade que a gente precisa Mas a gente vai tentando aqui, né, mano? Vamos tentando aqui Vamos ver se dá para fazer Eita, está faltando mais 20 Um Dez Quinze Vinte Beleza Já dá para fazer 20 aqui Vamos fabricar isso daqui E vamos ver Qual é que é Vamos ver se a gente consegue Já está fazendo Olha o cavalo O jeito que fica, mano Parece que é uma pintura Olha Ele fica meio Meio magrinho ali, né, mano? Vamos lá Deixa eu ver Vai Machada Parece Machada O que está acontecendo com o meu personagem Está pulando, mano? Vocês viram? Bom Algumas dicas, galera Eu vou acatar Que nem o Aquatic Deu essas dicas para mim Que me ajudou bastante, cara Nossa Falar para você, cara A colheita de madeira Aqui para você Só que eu não sei Se dá para consertar itens, né? Tipo assim Que nem eu joguei um machado Será que se eu consertar ele Eu consigo, né? Mais itens, ó Machadinha de pedra e tal Não sei o que Eu consigo consertar ele? Porque se eu conseguir consertar Vale a pena, né? De repente usa menos recursos ainda, né? Vamos terminar nossa base Eita, rapaz Está uma barulha aqui do lado Aqui, mano Eu tenho uns vizinhos aqui, mano Tá ligado? Tem um vizinho aqui do lado Aqui que o bagulho Está ficando louco, mano Olha só, cara Esse sistema aqui De coletar aqui com Ó Você não pode coletar aqui Lá que eu posso coletar Lá que eu posso coletar Tá lá 255 de madeira Vamos lá Antes que fique escuro, pessoal Tem mais metal aqui Para a gente estar coletando Tem mais um monte de coisa Para a gente estar fazendo A gente vai conseguir terminar A nossa base aqui rapidinho Mano Eu preciso só dar aquela Coitado O único problema O único problema É isso aqui Vamos lá Pera aí Antes de mais nada Deixa eu abrir o nosso inventário aqui Vou colocar aqui Vou deixar a pedrinha aqui, mano Nunca se sabe, né? O que a gente vai precisar Vamos lá Olha lá 250 de vida Tem tudo aqui, ó Aí Para a pedra Eu vou esperar um pouco, galera Eu não vou Pronto Já está tudo certinho Tudo no esquema Agora o que a gente vai fazer? Vamos lá Deixa eu ver aqui Se eu consigo fazer Aqui, ó Vamos ter que fazer Esse camarada aqui Grade de janelas Fazer uma fogueira Aqui eu vou precisar De combustível de baixa qualidade Para eu ir fazer o combustível Olha, eu tenho todos os itens Mas Ah, tá Beleza Vamos ver o que a gente precisa Para fazer Gordura animal e pano Caraca, velho Gordura animal e pano Mata o cavalo Basicamente Seria isso Que vocês iam falar Para mim É isso Só que você está anoitecendo Cara Seria basicamente isso Mata o cavalo Vamos ver aqui Deixa eu Tranquei A musiquinha até começou A ficar Meia Meia tensa, né É, mano Vou ter que Não mata o cavalo, será? Eu acho que não mata o cavalo, né, mano Acho que não mata Não vai matar o cavalo Ou vai? Deixa eu ver aqui Saúde Saúde Ah, mano Dá mata sim Deixa eu ver se mata Tem lá saúde Ah, mata sim, mano Mata sim Eu vou até tacar uma fogueirinha aqui Isso, aí eu morro também Porque eu estou na fogueira Vamos lá, mano Eu vou pegar Vou ter que pegar Sua gordura, mano Pé de pano Você foi bom Deixa eu apagar isso aqui, mano Caraca, velho Uma vez eu ouvi um helicóptero assim, mano E quando eu fui ver O helicóptero veio e me atacou, mano Deixa eu fechar aqui Deixa eu ver se eu estou com a tocha em mãos Não estou, mas eu vou fazer uma fogueirinha, mano Vamos ver se tem uma fogueirinha Ah, gordura eu consegui só cinco, mano Matei o bagulho à toa, tá ligado? Mas é isso aí, mano Vamos ver o que está acontecendo aqui Deixa eu ver o que eu tenho A fogueira está sendo feita Depois que fizer a fogueira Já vou colocar aqui E nisso a gente vai tentando sobreviver, cara Bom O que eu tenho que tentar fazer É colocar aqui, ó Pronto Já era Mano, eu estou louquinho para se queimar, né Deixa eu ver aqui Deixa eu comer isso aqui, mano Para dar aquela saúde Bom, galera Eu estou meio quieto aqui Porque eu estou meio que prestando atenção na situação Aqui não vai dar mesmo para mim Estar pegando o cavalo aqui, ó O que ele tinha aqui, mano Foda que vai ficar aquela carniça ali, né, mano? Do cavalo ali, velho Vai ficar aquela carniça Mas é isso aí Deixa eu ver como é que está A saúde aqui dos bagulho aqui é uma beleza, mano Ó, dá para plantar, mano Dá para fazer plantação Vamos ver aqui Antes de eu terminar o gameplay Vamos ver Isso aqui é para quê? Um alimentador de cavalo Beleza Isso aqui já sei que é um alimentador de cavalo Um pequeno canteiro com espaço suficiente Para plantar três sementes, né Eu tenho a lona Já tenho a lona, né E tenho a madeira Vamos ver se dá para fazer aqui Esse bagulho aqui, mano Ó a lona aqui, ó Vamos ver se dá para fazer isso aí Ó, dá para fazer, mano Eu vou fabricar isso aqui, sim Que daí a gente tem semente Dá para a gente ir se virando Apesar de estar tudo certinho ali, mano Já temos o conforto aqui do nosso lar Bom, galera Vou estar finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi o máximo que eu consegui fazer aqui Neste meio tempo, né De gameplay aqui A gente tentou fazer o que deu Aqui tem alguns itens Que a gente depois pode estar fazendo Pode estar cafetando A gente está aprendendo muita coisa ainda com o jogo Tem muito que aprender ainda Não é tão simples assim É só chegar e começar a trabalhar A gente tem que aprender muito Com o jogo Mas eu quero trazer muito Muito conteúdo para vocês aí Vamos lá Deixa eu ver Ó, gordura animal só tem cinco, cara Dá para fazer só um aqui, ó Estava precisando de mais gordura animal Mas fazer o que, né? E depois a gente vai dar aquela Ajeitada, né, mano? Olha lá Menos... Opa! Caraca, velho Eu estou louquinho Cadê o combustível? Ah, o combustível está aqui, ó, mano Deixa eu guardar Aqui Vou pegar isso aqui Colocar o combustível aqui Tem cinco Falta um monte ainda Vamos lá Deixa eu ver isso aqui Será que isso aqui Tem que colocar aqui fora, né, mano? É, não deixa eu colocar, mano Depois a gente vê isso daí Bom Vou esperar as dicas mais de vocês aí Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, é nóis Valeu, Metagame com mais um vídeo pra vocês E fui!